Você é Zitani, ok, você rimou pra falar até do Zitani, tenho certeza, claro que eu sou o Zitani, vamos ver quem se garante aqui no bote cabeça Você falou que eu beijo o tatame, serve porque eu improviso, claro que eu vim beijar o tatame, eu valorizo o solo que eu piso Ata cá, Rolpe vs Brenos São 30 segundos, certo? Rolpe vs Brenos, o Brenos começa e você já joga a mão pro alto Já joga a mão pro alto, já joga a mão pro alto aí, Corinthians Joga a mão pro alto aí, Zanaleche Joga a mão pro alto, só que o beat meu parceiro DJ Adel E aí Oh, oh, ei Oh, pergúm da camisa com o oi, tapado na velha, titana no pé, o Black Jack, nada se cala no TREP Pergúm da camisa com o oi, tapado na velha, titana no pé, o Black Jack, nada se cala no TREP É, UOU, UOU, UOU Oh, 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 oh. Cês sabe que eu faço essa parada que anima, mas você tá fodido eu lamento. Tá de frente pro sol e pra escuridão ao mesmo tempo. A batalha vai ficar um pouco pequena Porra de fascinar, cê quer flor pra trocar? Tô entendendo, mas só pela cultura E falando pros moleques seguirem entendendo Essa é a teta, essa é o corpo Cê tá ligado, parceiro? Aqui vai ter um corpo muito, eu tô ligado, Breno É o ser, não é o outro Assim vou seguir, no meu caminho Cê tá ligado, parceiro, que o rap é destino E cada um sabe quem segue sorrir Quer se entender, que a cultura pro nós Vai ser, mas você nessa fase, parceiro Não vai passar, cê vai morrer 50 segundos valendo, tem mais 15 segundos Pra mim, seguindo o veneno É tipo no pique do fight, mano, você não passa no fight Eu tô ligado que pra mim, você já sabe Que é cedo e tarde, tá ligado? E aí, família, muito barulho Pra esse primeiro round Cês ouviram as rimas, seja justo, certo? Por quem começou, muito barulho A minha esquerda é para Brenos Diferentemente, muito barulho Para as rimas de rap 1 a 0, Brenos Mas avisa pra ele que Tudo que vai Volta! E quem terminou? Levanta a voz geral 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 A batalha aqui da leste que chegou invadindo a cena Tudo que vai Volta! Levanta a voz geral Levanta a voz geral Levanta a voz geral Mata ele, caralho Mas aqui não vai faltar incentivo Pra mim te derrubar num abrigo Já que você chama De cultura confortável Eu vejo que realmente Muitos não se sentem nada lá Mas aqui eu sou emplacado Fazer você deitar só Na ETG, Altatame É fácil, meu parceiro Porque eu tô Fique fazer o gol No estilo Zidane Ok, ok, ok Eu quero que você se dê Ok, você rimou Fala até do Zidane Tenho certeza Claro que eu sou o Zidane Vamos ver quem se garante Aqui no Bote Cabeça Você falou que eu beijo o tatame Serve porque eu improviso Claro que eu vim beijar o tatame Eu valorizo o solo que eu piso Piso na cara Eu tenho isso que é fácil Sabe que rima no mano Acorda isso da campra é fácil Tudo que vai volta Menos a morena Sabe que é o choque do branca Tudo que vai volta Menos a morena Com medo com isso Você fica com a branca, né? Mas aqui eu vou ser uma nessa E da minha frente Fusão Zé Demodemente Brenuzi Mano, já coloco o pé Tipo na cara do MC Que não aguenta Cê sabe que esse enredo Tomou 3 a 0 Não me desespere Então volta pra casa mais cedo Eita, toma Caralho Caralho Família Vocês que vão voltar, certo? Chama, chama, chama Caralho Porra E aí família Vocês operam acima Sejam justos Por quem começou Quem não gostou Palminha muito Barulho A minha direita Para a Rope Da hora, da hora Diferentemente Barulho para as imas de Brenuz Brenuzi Para a próxima fase Muito barulho aí pro Rope Também, família Dá hora Essa força aí Vamos pra dar um salve Vai ser breve, família Dá hora, mano Pra mim, mano Essa parada de batalha Não erra muita coisa Na minha carreira, certo, mano Mas vem acompanhando A mesma caminhada Pra chegar até aqui Tô valorizando cada momento Cada aprendizado Nos parceiros aí Que nem o Brenuzi Não é uma fita, mano Não importa se eu ganhei, tá ligado? Eu tô me sentindo muito feliz De estar aqui hoje, tá ligado? E um salve que eu tô dando aí, mano Pra minha família 014 do interior Marília, Bauru Batalada, São Rap Certo, família Tamo junto Certo, família Certo, certo Certo, certo Certo, certo Certo, certo É um hip hop, irmão É muito da hora Certo, aqui já passou MC da Bahia Hoje Tô falando hoje MC da Bahia MC do Paraná MC de Pernambuco Interior agora Baixada Fora os da capital Aqui, Zona Oeste Zona Oeste É louco, família De verdade Qual que é? Qual que é? Aí, ó Vou ver